Foi um balanço positivo, à semelhança dos anos anteriores. Devo dizer que não é o facto de se ter um stand ou não que pode aferir do sucesso ou não do evento, porque o estabelecimento de contactos ou a dinamização de um certame destes, em parcerias com outras entidades, nomeadamente o Turismo do Centro e acima Viseu D. Lafões, é que nos permitem canalizar sinergias para, no fundo, atrair mais gente a São Pedro Sul. Cada vez mais, e tem sido felizmente a filosofia, quer de uma nova geração de autarcas, quer de uma nova geração de pessoas que estão à frente destas entidades, que é o trabalho conjunto é que traz resultados e não cada um por si só a tentar defender a sua própria capela ou só o seu território. E nós estamos imbuídos desse espírito, trabalhamos em conjunto com essas entidades e, portanto, o retorno que nós esperamos é extremamente positivo e basta ver o crescimento que tem tido o turismo na região centro nos últimos anos, basta ver o crescimento do número de dormidas a ter aumentado em São Pedro Sul nos últimos anos e, portanto, o turismo, de ponto de vista lato, no nosso Conselho tem crescido. É sinal de que a nossa política está correta e não pode ser minimizada pelo facto, ou centrada numa discussão inútil e ignorante de quem se preocupa só em saber se São Pedro Sul teve ou não teve um stand na BTL. Amém.